Música 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 Tá racho lento Movimento certo Hace-me de reto Não consigo parar Mambo que eu curto Rosto é rosto Ai corpo no ponto Tenho que me concentrar Rabo maluco que me fez Pensar que não estou em Luanda Estou na bolanga Peito no peito cheiro no Cuscoço deixou o meu corpo todo Arrepiado a passar mal E ué Nós estamos a dançar e ué Já estou a imaginar e ué Tá no meu cubico e ué Estou a passar mal e ué Cintura flexível e ué Já estou a imaginar e ué Abatei no fundo e ué Oh 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 Eu tô good, não vou deixar o mambo passar A pequena morreu na minha, na minha Eu tô good, hoje eu não vou me bolosentar Hoje faz-me dar vitamina Rabo maluco que me fez pensar Que não estou em Luanda, estou na rabo-lanha Peito no peito, cheiro no pescoço Deixou o meu corpo todo arrepiado A passar mal e ué, só estamos a dançar e ué Já estou a imaginar e ué, tá no meu cupico e Estou a passar mal e ué, cintura flexível e já estou a imaginar e ué A bater o fundo e ué Deixa-me ser o teu tasan Deixa-me ser o teu tasan Qu'an a me na, qu'an a me na Le longe paco, le longe paco Qu'an a me na, qu'an a me na Le longe paco, le longe paco Deixa-me ser o teu tasan Deixa-me ser o teu tasan Tá já me ser o totalzão Tá já me ser o totalzão Mowy Gang Music